Nesse vídeo, galera, eu vou te mostrar um aplicativo que você vai conseguir ganhar dinheiro ali todos os dias apenas assistindo vídeos. E o melhor é que você consegue fazer o saque direto na sua conta do PicPay. Então fica comigo até o final do vídeo pra você conseguir executar todo o passo a passo e começar a ganhar dinheiro. Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. E como a minha intenção aqui nesse canal é ajudar o máximo de pessoas possíveis, eu preparei um bônus gratuito pra você que quer ganhar dinheiro e viver pela internet. Pra você ter uma ideia, esse daqui foi o faturamento que eu tive nesse último mês trabalhando somente pela internet. Eu quero te mostrar que sim, é totalmente possível viver pela internet. Fazendo seus próprios horários, trabalhando quando e onde quiser, sem ter que se preocupar em pegar um trânsito horrível e ir pra um trabalho que você odeia. Ou sem ter que aturar aquele chefe horrível. Eu deixei aí na descrição do vídeo um ebook gratuito do meu amigo Alex, onde ele ensina o passo a passo pra ganhar dinheiro na internet. Ele também mostra como faz um faturamento de mais de 100 mil reais pela internet. Isso mesmo, graças a esse ebook e graças ao Alex, eu tenho esses resultados e vivo exclusivamente pela internet. Então eu quero aqui compartilhar com você, é gratuito, você não paga nada pra baixar o ebook. Aproveita porque de verdade eu não sei até quando que esse ebook vai ficar de graça pessoal. Então você tem que aproveitar, a oportunidade só bate uma vez na porta. Então aproveita, pega essa oportunidade e vem começar a ganhar dinheiro. Primeiro link na descrição do vídeo, baixa aí o ebook gratuitamente. Estou dentro do aplicativo aqui pessoal, vou te dar todo o passo a passo. Esse aplicativo aqui, ele basicamente está dando dinheiro pra cada vídeo que você assiste. Exatamente pessoal, então você vai entrar dentro do aplicativo, eu vou te mostrar aqui como que você faz o cadastro, né? Todo o passo a passo, desde o cadastro até a hora que você for sacar o dinheiro, beleza? E aí basicamente, conforme você vai assistindo os vídeos, os anúncios no caso, que tem dentro desse aplicativo, você vai ganhando pontos e aí você troca esses pontos, você consegue trocar esses pontos por dinheiro de verdade, tá pessoal? E aí você consegue sacar pelo Paypal, PicPay, enfim, tem vários métodos ali de pagamento que eu vou te mostrar. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa é baixar esse aplicativo, você tem que baixar o aplicativo na sua Play Store, se chama Deep Cards, beleza? Você vai aqui na Play Store e vai procurar por Deep Cards, você pode pausar o vídeo aí pra pesquisar, beleza? Chama Deep Cards, né? Esse daqui, e aí você instala ele. Uma vez que você instalou, você vai ser redirecionado pra essa página aqui e vai fazer o seu cadastro. Como que faz o cadastro? Muito simples. Você vai clicar aqui embaixo em Sign Up, ó. E aí aqui ele vai pedir pra você criar uma conta. Então aqui você vai colocar o seu nome completo, o seu e-mail, o seu WhatsApp, né? O número do seu celular, a senha e vai confirmar a sua senha e depois vai clicar aqui em Sign Up. E olha só, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative aí o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui no canal está saindo 3 vídeos por dia, 4, né? Contando com o segundo canal. Então são vídeos novos todos os dias, mostrando aplicativos, métodos, sites, enfim, várias maneiras ali pra você conseguir fazer uma renda extra aí pela internet, tá, pessoal? Então são 3 vídeos aqui nesse canal e um vídeo por dia todos os dias lá no canal Jovem Rico Oficial. Então se você ainda não é inscrito naquele canal, se inscreve. Vamos lá, então. Eu vou completar com vocês aqui. Vou colocar aqui o meu nome completo, beleza? Ó, pra vocês aqui e tudo mais. Obviamente ele tá censurado pra você, né? Meu nome completo e tudo mais, mas enfim, né? Só colocar ali o seu nome completo. Vou colocar aqui o e-mail, também está censurado, né? Mas aí você coloca o seu e-mail, pode ser Gmail, pode ser Hotmail, tá? O seu WhatsApp. Aqui vai estar tudo censurado, tá, pessoal? Porque são informações pessoais, tá? No caso, o seu WhatsApp você coloca com o seu DDD. Não precisa colocar o mais 55, tá? Porque o aplicativo é brasileiro. Então você coloca só o DDD da sua região. Vai criar ali uma senha, né? Eu vou criar uma senha aqui também. Vai estar tudo censurado aqui pra você, ó. Tudo bonitinho. E vai clicar aqui em Sign Up no botão em verde, tá? E aí, depois disso, você já viu que já apareceu aqui, ó. Um aviso, né? Eles vão te enviar um e-mail, tá? Eles vão te enviar um e-mail de confirmação. E aí você vai abrir o e-mail que você colocou aqui no aplicativo e vai confirmar a sua conta. Você vai receber esse e-mail aqui, olha só. Verifique seu e-mail do DeepCarts. E aí você vai clicar nesse link azul, ó. Bem rapidinho. Vai clicar ali em poucos segundos. E pronto. Olha só. Aí agora ele fala aqui, ó. Faça login com a sua nova conta. Então você vai voltar no aplicativo, né? Tudo censurado aqui de novo pra vocês, né? Tudo bonitinho. Mas aí você vai voltar e vai logar com o e-mail que você criou e a senha que você criou. Vai clicar aqui em Login. Pode ser que ele dê um bugzinho e não vai de primeira. Daí você clica várias vezes e ele entra, tá? Olha só. Ele vai entrar. Vai aparecer aqui os termos de serviços, né? Você pode estar dando uma lida. Eu vou clicar aqui em Concordar, tá? Ele vai carregar aqui pra você. E pronto. Você já está dentro do aplicativo. E é aqui que você vai estar ganhando dinheiro. Tá? Então aqui tem vídeo especial aqui de primeiro. Tá? Então ganha 15 pontos a cada 4 minutos, né? E o Watch Videos, né? Que ganha 7 pontos por cada vídeo limitado. Aqui tem um check-in diário. O check-in diário não está funcionando no momento. Porque o aplicativo é novo, né? Então ele está em desenvolvimento, né? Mas pode ser que daqui a alguns dias, algumas semanas, ele já reabilita aqui e esse check-in diário já fique pronto, né? Aqui, então o que você vai fazer? Por exemplo, vai clicar aqui em Watch Videos, né? Ele vai carregar aqui pra você, ó. Watch Videos ali, né? Ele vai carregar um anúncio. Tá vendo? Que aqui embaixo tem uma barra azul. Só você esperar essa barra azul completar. Não precisa clicar em nada, tá, pessoal? Não precisa clicar absolutamente em nada. Porque daí se você clicar, você sai do aplicativo, né? Então não precisa. É só você esperar. Ó. Normalmente é de 20, um anúncio de 20 até 30 segundos no máximo, tá, pessoal? Então você espera. E olha só, se você está assistindo o vídeo até aqui, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo, tá, pessoal? Também corre lá no meu segundo canal, Jovem Rico Oficial. Lá está saindo vídeos novos todos os dias. Ó. Ele vai carregar, daí você clica no xizinho aqui em cima. E aí você já recebe ali os seus pontos. Tem outro aqui também, vídeo especial. Você clica, vai estar carregando os anúncios. Esse daqui, vídeo especial, ele é um anúncio com poucos segundos, né? Tipo 15 segundos. E o outro que eu te mostrei é 30 segundos, ó. Cara, só de assistir esses vidinhos aqui, você vai estar ganhando dinheiro, tá, pessoal? Ele pode ser que dê esses bugs aqui, ó. No meu caso, está dando esses erros aqui porque eu estou usando um emulador, tá? Eu gravo meus vídeos no emulador porque eu não tenho Android, né? Eu uso iPhone e aí eu gravo pelo PC. Aí, no caso, ele está dando um errinho aqui de Java, mas é coisa do meu computador, tá? Pessoal, não é nada aí do aplicativo. No caso aí, para você, vai funcionar certinho, tá? Olha só, tá vendo que ele redirecionou para outra página e tudo mais? É um errinho aqui que está dando aqui no meu emulador, né? Mas nada demais, ó. No seu caso, você vai clicar aqui, vai funcionar e tudo mais. E aí você já vai conseguir assistir os vídeos, ó. Já vai carregar um outro anúncio aqui para você. Você pode clicar e assistir quantos anúncios você quiser. Agora eu vou mostrar para você como que você faz para fazer o saque, tá? É muito simples. Dá para você sacar ali no PicPay. Dependendo, né, do número de pontos que você tem, cara, você consegue sacar ali 100, 200, até 1.000 reais, tá, pessoal? Aí, no caso, vai depender de tanto, né, que você assistir, o tanto que você ficar no aplicativo. Aí vai depender do seu foco e da sua determinação de fato, né, pessoal? Eu vou fechar aqui, ó, esperar um anúncio. Eu vou fechar esse anúncio, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Fechar aqui que deu um bugzinho de novo aqui para mim, né? Ó, você vai clicar nesses três pontinhos aqui, tá vendo? Aqui. E vai vir aqui em resgatar prêmios, ó. E aqui vai aparecer. Você pode enviar no Pix direto para a sua conta, tá? Pode enviar no PayPal, no PicPay ou no Mercado Pago, tá vendo? Então, por ele ser brasileiro, tem essa vantagem. Agora, assim, um ponto negativo que eu achei é que você precisa de, no mínimo, 7 reais, tá? Então, o mínimo ali, 7 reais para você poder enviar para a sua conta, né? Então, assim, poderia ser 50 centavos, poderia ser 1 real, enfim, né? Mas, infelizmente, não é, tá? Ah, mas é 7 reais, jovem, tudo mais. Sim, pessoal. Só que, cara, você vai estar assistindo vídeos, né? Então, dependendo de quantos vídeos você assistir ali por dia, você pode transformar esses 7 reais aqui, que é o mínimo, em 700 reais. Ou, talvez, em 70 reais, beleza? Quanto mais dias ali você assiste, mais dinheiro você ganha, tá? Digamos ali que você faça 700 reais por dia. Imagina só, apenas assistindo vídeos. Ou até mesmo 700 reais no mês, né? Uma grana extra, tá, pessoal? Para te ajudar. E é só você clicar aqui em resgatar. E aí, quando você tiver ali os pontos, né? O mínimo para 7 reais, você já saca. São 45 mil pontos. Nossa, jovem, mas é muito ponto. 45 mil pontos, né? Igual eu falei para vocês, pessoal, tem esse ponto negativo, né? Que você precisa ali de 45 mil pontos para ganhar ali 7 reais. Só que, só de você deixar ali o celular rodando ali, assistindo os anúncios, você vai estar ganhando muitos pontos. Então, esses 45 mil pontos ali, você consegue bater em menos de um dia, tá? Em uma horinha ali, uma horinha e meia, né? Não vou te falar o tempo certinho, porque daí vai depender, né? Mas, assim, em uma horinha ali, você já consegue ali fazer muitos e muitos pontos, mesmo assistindo esses vídeos, tá? O aplicativo é novo, pode ser que tenha alguns bugs, beleza? Pode ser que tenha algumas coisinhas ali, alguns errinhos, mas é um aplicativo muito bacana para você ganhar dinheiro aí no PicPay assistindo vídeos, tá, pessoal? Não é aquele aplicativo que você vai ficar rico, vai ficar multimilionário, mas que vai sim te fazer uma renda extra que pode te ajudar ali no final do mês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações e eu te espero no próximo vídeo. Eu deixei na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex Vargas, onde ele te ensina o passo a passo para você ganhar dinheiro na internet e começar a lucrar, criar um seu negócio online do zero. É gratuito, você não baixa nada, o primeiro link na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aí para você baixar, mas aproveita porque eu não sei até quando que vai estar de graça, então você tem que correr aí, dar uma olhada. Depois que você baixar o vídeo, você vai para uma outra página, que é uma aula, onde o Alex conta um pouco da história dele, onde ele mostra como que hoje ele faz mais de 100 mil reais na internet, tá? Então se você quer saber como fazer mais de 100 mil reais na internet, clica no primeiro link na descrição do vídeo e baixa. Não perca essa oportunidade, tá? Você tem duas opções, deixar essa oportunidade passar e continuar vivendo a vida que você está vivendo, tá? Ou pegar essa oportunidade e mudar de vida de vez. Aí quem tem que decidir é você. Você está feliz com a sua vida? Responde para você mesmo. Tome essa decisão e mude de vida. Porque eu estou compartilhando isso com você porque eu sei que funciona. Se está funcionando comigo, funcionou para mim e funcionou para outras milhares de pessoas, eu tenho certeza que pode funcionar para você. Então é isso daí, pessoal. Clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todos os vídeos aqui que eu postar no canal. Tem vídeos todos os dias, 11 e 15 da manhã. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.